Oi meus amores, no vídeo de hoje estou aqui na Valfour do Shopping VHT, as informações estão aí para vocês, olhem, tanto no Instagram como no Facebook, tem todas as informações dos telefones e eu vou falando a forma de envio para vocês, hoje eu estou aqui no Shopping VHT, mas também tem no Shopping Total Braço. Olhem esse modelo de tricô, que maravilhoso, as tremas dele são mais abertas, olhem, tem outras cores disponíveis dele, tamanho único para vocês, olhem que lindo esse modelo, gente, eu fiquei apaixonada, eu vou depois ir ali mostrar aqui para vocês, as outras cores disponíveis, esse daqui está saindo R$110,00, mas olhem como ele é trabalhado. Esse vídeo eu, vai diretamente para as pessoas que vão comprar para si, porque para revenda, eu sei que vocês vão falar que o preço está absurdo, mas olhem o trabalho das tramas, os detalhes, o caimento dele, então tudo isso conta, tá gente? Quando eu mostro peças assim, quando eu mostro peças mais trabalhadas para vocês, eu gosto de mostrar qualidade e isso conta com um precinho um pouco mais alto, tá? Aqui é mínimo 4 peças na loja e para envio, mínimo 12 peças, tá bom? Então, esses valores que eu estou falando para vocês é o valor de atacado, no varejo aumenta R$10,00 por peça, então esse aqui R$110,00 no atacado, R$120,00 no varejo, tá bom? E ele é bem, ó, tá vendo? Nada transparente, mas grossinho mesmo, ele ficou lindo nesse look que ela montou com short e jeans. Ao lado, esse me chamou muita atenção e creio que vai chamar muita atenção de vocês também, porque ele tem vários detalhes, olhem, e ele também tem as tramas bem fechadinhas, acho que é uma proposta bem legal aí para inverno 2022, já que o inverno desse ano vai vir com tudo, com muitas cores vibrantes, então vale a pena investir em peças assim. Esse daqui está saindo R$75,00 no atacado, R$85,00 no varejo, lembrando a vocês que é mínimo 4 peças no atacado, tá? Para sair por R$75,00 no varejo, R$85,00, todas as peças aqui de tricô são tamanho único, olhem, todas são tamanho único, nada transparente, esse daqui tem as linhas mais fechadas também, tem outras cores dele, e eu vou mostrar a outra cor, se tiver ali na arara, eu posso mostrar para vocês a outra cor disponível desse daqui, tá bom? Comentem aí embaixo qual é o preferido de vocês, que eu quero muito saber a opinião de vocês, qual é o preferido. O terceiro que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, são 4 modelos que eu vou mostrar, e 4 modelos diferentes, trançado diferente também, e com linhas diferentes, olhem, estão vendo? Mas todos são bem fechadinhos, e esse daqui tem essas cores aí, tem essas cores aqui também disponíveis, estão conseguindo ver? Deixa eu focar aqui para vocês verem, olhem, estão vendo? Tem nessas cores, e nessa daqui, olhem que lindo. Esse daqui está saindo R$95,00 no atacado, R$105,00 no varejo, olhem que lindo. E esse daqui, a manguinha dele é preta, olhem. Aqui aceita cartão de débito, porém, acima de R$500,00, tá? Ela aceita débito, não aceita crédito, dinheiro também é válido, e para envio, só dinheiro, tá? E esse daqui, que é o famoso poncho, acho que é assim que fala, né? Poncho, poncho, poncho é que toma, não é, gente? Não sei, comentem aí embaixo, ela me disse poncho. Então, estou mostrando para vocês assim, por R$125,00 no atacado. Também mais fechadinho, olhem, mais fechado, ó. Esse daqui, você tem que colocar, acho que uma segunda pele de baixo, viu? Porque se tiver aquele friozão, né? Ó, ela colocou uma calça rosa, pink, para fazer o composê, com a gola alta. Olha, uma super gola alta. Dele tem essas cores aqui, ó. Olha, tá vendo? Ele tem esse detalhe atrás mesmo, bem grandão. E aí, as manguinhas, na frente, ó. Então, aqui ela fez variações de cores, disponíveis para vocês. A loja é essa daqui, ó, que eu estou no Shopping VHT, número 145. Estão vendo? É uma loja bem grandona, e tem arara de promoções. Tem peças, ó, tem o croppedzinho de zebra, perdão, que vocês estão pedindo bastante. É a fabricação própria deles aqui. Olha, se chama Walford. Queria mostrar, aproveitar e mostrar para vocês esse macacão verde, que está saindo por 90 reais no atacado. Esse macacão. Olhem os detalhes, botão forrado, os bolsinhos na frente, olhem o tecido aí, ó, para vocês. Ele me parece ser um... Uma viscolinha, talvez. Talvez um viscolinha. Tem outras cores disponíveis deles também. Ó, um cartãozinho aqui para vocês. E eu quero mostrar as vitrines daqui, que são maravilhosas, olhem. Além dos tricôs ali, eles vendem outras peças, conjuntos, outros estilos de macacão, shorts, cropped. São várias peças por ser fabricação própria aqui da loja. Olhem essa vitrine. Eu queria mostrar para vocês, que é uma vitrine bem viva, olhem. Que linda que está essa vitrine. Está bem cara de farm, né? Pois é, menina. A loja fica aqui no Shopping VHT. Número 143 e 145. Tá? Olhem. A estampa está maravilhosa. Essa daqui são peças em viscose. Estão vendo? Olhem esse cropped de linha. Que lindo. Se vocês quiserem que eu volte para gravar mostrando e falando valores de todas as peças daqui da loja, vocês comentem aí embaixo que eu posso voltar e trazer para vocês, tá, meus amores? Hoje o foco do vídeo foi os tricôs, né? Já que vai entrar aí o inverno. Olhem. As peças para vocês. Que maravilhosos. Olhem esse cropped. Comentem aí embaixo quais são as peças favoritas de vocês. Mas lembrando que tudo é referente à loja, as peças, tem no Instagram deles. Vocês podem entrar lá em contato que vocês vão ver tudo certinho, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaria muito que vocês comentassem qual foi a peça favorita de vocês do vídeo de hoje. Se foi esse macacão maravilhoso. Ou se foi as peças de tricô. E qual tricô foi o seu favorito? Comentem aí embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês quiserem que eu volte aqui para gravar, fazer um tour pela loja, mostrando tudo que tem aqui disponível na loja, eu posso voltar e mostrar para vocês, tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até os próximos vídeos. Tchau!